Boa noite, Brasil! Bom dia, Japão! É isso aí, dona Sílvia! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Dona Sílvia, onde nós estamos? Vem da floresta! Pessoal, a gente não está aqui na casa do Zé com ela, não. Estou aqui na minha cidade. Aqui também tem montanha e cachoeira. Dona Sílvia, vamos passear? Vamos indo? A dança é o primeiro. Olha, pessoal. Aqui é o rio. Aqui fala Kumono. Eles estão em Kumono. Kumono ou Inoyama? É pesado aqui. Olha que beleza, pessoal. Olha a cachoeira aí. Cachoeirinha. Cachoeirinha. Na verdade, pessoal, Muitos lugares estão proibidos de entrar, para a verdade, né? Eu estava vendo as pratas. E aqui... Aqui... Olha que a aguinha gelada, dona Sílvia. Olha, está geladinha aí. Olha. 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 Toma cuidado, hein? Cuidado com essa pedra aí, ó. Olha, tem uma estrada aqui também, pessoal. O meu medo aqui é... Aqui tem bicho de... Javali, né? Né, dona Sílvia? Toma cuidado com quem... Os dados aqui tem javali. Olha, pessoal, pessoal. Olha que beleza aqui, ó. Olha, dona Sílvia. Olha. Olha a cachoeira aqui, ó. Você gosta que dá para tomar um banho, hein, cara Sílvia? Olha. Olha que legal. Ai, mano. Vai tomar lá um banho. Olha, pessoal. Olha aqui, ó. Água limpinha, ó. Escalina aí, ó. Vem, né Sílvia? Segura. Você quer gravar para mim? Só uma cuidado aqui, ó. Não vai, não vai... O que acha? Não vai dentro aí, não? Não vai dentro aí, não? Não vai dentro aí, não? Tá? Então, pessoal. Aqui, nós estamos aqui no meio da cachoeira. Aqui, ó. Não é cachoeira, mas tem cachoeira da mesma forma. Mas aquele lugar que tem, que tem cachoeira mesmo, não pode entrar pelo jeito. Parece que eu vi lá que tem umas pracas lá que é proibido. Já colocaram até praca, colocaram, é, lugares que não podem entrar, né? Então, a gente... Aqui a gente veio porque aqui dá para entrar. Aqui não tem praca. E... E tudo... É. É. A dona Sílvia... A dona Sílvia... Cuidado aí, ó. É. Toma cuidado aí, ó. Né, dona Sílvia? O chinelo encravou aqui, encravou aqui, ó. Encravou aqui, ó. Encravou aqui, ó. Morrendo aqui, não sai. Ih, ó. Encravou. Olha aqui. Olha lá na frente, uma cachoeira bem lá no fundo. Enquanto... É. Olha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah. Ah. Troca. Ah. Não tá. Olha aqui, ó. A água está limpinha, olha pessoal, lá no canto de lá tem, pera aí, deixa eu ver, olha, toma cuidado que aqui tem, aqui está de um fundo, hein, adora ser lavando com água, essa água é limpinha pessoal, olha, olha que delícia. Olha, dá até para tomar essa água ainda, Nascido, essa água é muito bonita, aí, olha, nossa, maravilha, né, cuidado, Nascido, não vai, toma cuidado, a água está geladinha mesmo, um peixe-maria, a água está muito geladinha. Ah, é dado que se lava no fogo. Então pessoal, olha que, olha que beleza de natureza, né, aí, olha, que é uma beleza de natureza pessoal, olha aí, pode ver, Olha aí, olha, aqui, olha, pode ver que a água é limpinha, cristalina pessoal, é bem cristalina, olha aí, e você não, você não vê, Olha lá, lá no, lá de lá de Nascido, bem lá no fundo, também tem outra cachoeira, olha lá, é uma delícia, é bom ver esse horário pessoal, entre 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, aí olha, não é muito calor, um horário muito ósimo para ver esse horário. e deixa eu mostrar olha lá tem outro cachorro lá no fundo eu estou vendo lá maravilha acho que a gente está escalando lá do montanha lá daquelas montanhas lá de cima pessoal eu vou falar mais uma vez eu não estou na cara do Zé Roela não pessoal aqui nós estamos eu estou na minha cidade de mim é quem mas aqui também tem cachoeira tem lugar refrescante aqui eu lembro que a gente vinha fazer churrasco aqui na época não aqui mas para o outro lado na verdade está proibido aqui estou achando que é uma estrada aqui olha dona Silvia então é uma estrada aí olha o pessoal passa de carro e vai para cima não sei para onde vai não sei se é casa particular aí dona Silvia como que está está precisando de uma criança aí dona Silvia aí olha está precisando de uma criança pessoal aí olha aí é dá dona Silvia senta aí que entra aí você não quer que vá eita deixa que ir lá eu vou é vem para cá deixa que senta aí melhor eu sento aí que delícia pessoal olha olha aqui pessoal olha aqui olha é dona Silvia está gostoso aí está nóis aqui dá nóis a natureza e Deus aqui se não aparecer bicho aí não sei se não aparecer macaco se não aparecer javali sei lá que tipo de bicho que pode aparecer aqui mas é mas tem né não sei não quem vai correr vai ser eu aí pessoal estou aqui olha eu estou aqui estou aqui estou aqui dá para me ver dona Silvia dá está vendo aí aí pessoal está vendo aí olha então mas é maravilha aqui acabou vira a câmera aí dona Silvia está gostoso eita você é o carinho é então está chegando quatro e meia de casa é ué olha cinco horas não é nem seis horas da manhã pessoal olha já está já está aparecendo que ainda é oito horas da manhã não é dão olha bacana para pessoal fazer drenagem né de água né acho que é acho que está drenagem de água mas é muito gostoso essa água pessoal nossa senhora dá 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 para ficar é agora eu sei porque o rio lá da casa do Zé Rui era tão gerado tão bom pessoal vai lá porque aqui pessoal eu vejo aqui na da minha cidade aqui aqui da da minha casa tem aqui uns quantos quilômetros deixa eu ver uns 15 quilômetros uns 15 né da seu ah vai mais ou menos 15 quilômetros fica a gente 10 15 vai por aí aí eu vou daqui para cá eu vou vou marcar quilômetros mais ou menos não sei que tem uns 20 não que seu vai entre 15 a 20 vai acho que não chega é por aí mesmo não chega por causa das montanhas né tem muito morro aqui também igual o do Zé Fuela na hora que a gente for embora daqui pessoal eu vou a gente vai acompanhar junto não é dona Silvia aqui não tem o que? tune aqui não tem tune dona Silvia aqui não tem tune a dona Silvia fica impressionada o tune na casa do Zé Fuela não é dona Silvia aqui 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 hoje estou desbravando o mato aqui eu estou desbravando o mato e a dona Silvia está desbravando a água aqui gostoso a dona Silvia está desbravando a água aí pessoal aí não é dona Silvia olha isso aí muito bom só vendo essa água aqui olha muito gostoso olha olha está vendo aqui olha que delícia nossa olha que delícia oi 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 homem que seja ah os homens que pode ser isso aquele pai cercou ali cercaram lá né mas aqui tem que ficar natural dona Silvia essa parte aqui eu acho né essa parte aqui natural já essas caras já nasceram aqui mesmo aqui pessoal geralmente o pessoal vem fazer churrasco faz a eles dão um jeito aqui ó colocam a cadeirinha sentam sentam na pedra sabe mas eu estou achando que na verdade está com esse problema de coronavírus eu estou achando que não tem muito pessoal não que é muita gente para se tivesse estava cheio de carro encostado mas aqui está proibido mesmo porque daqui para cá que estava vivo tinha umas placas lá que é proibido mesmo não é dona Silvia então é assim mesmo pessoal não tem que soltar nois a água os matos e eu estão na mesa das montanhas aqui parece que é mais tem vento já está ventando de rachar né não é não é não é não é não tem bírio não tem bírio né é a dona Silvia está gostando não é não é ela está gostando não é ela está gostando criança a dona Silvia está gostando ela não se divertia quando era criança agora depois de 80 anos está se divertindo aí ó é né depois dos 80 você está virando criança aí ó então pessoal então aqui assim eu sei que antigamente a gente eu minha mãe minha nossa família né meu pai né é todo mês de agosto é feriado de finado é só feriado é feriado finado né mas geralmente o pessoal vem aqui já vem muita gente aqui para fazer churrasco eles se acampam aqui sabe todo ano é tudo lotado aqui pessoal é verdade quando eu vim nós vim aqui era tudo lotado a gente precisava chegar bem cedo para pegar o lugar né então só que nem como a gente está com esse problema do coronavírus então está tudo proibido de fazer churrasco aqui sabe tem outro que nem e tem outro que não sei de outro estado de Japão é liberado mas aqui eu já sabia que aqui não ia ser liberado para a verdade porque aqui vem muito pessoal de fora né vem pessoal de Nagoya vem pessoal de Gifo vem um pessoal lá perto de Tóquio Hamamatsu né mais a parte pessoal de Aite que vem para cá né então é por isso que eles estão tomando infectados né então tem que tomar cuidado né e também tem pessoal de Osaka também que vem também para cá sabe tudo que é canto de Japão eles vêm pessoal daqui então não sei se alguns tem parente né ou já alguns já moraram aqui né então é por isso que eles vêm né então é tem tudo isso né e a dona Silva está se divertindo na água né dona Silva tá uma delícia sabe não é gostoso né tudo assim então vamos passeando para outro lugar então a gente vamos sair daqui e vamos para outro lugar e vocês vão com nós pessoal vamos acompanhando junto né e vamos acompanhando junto aqui pessoal nossa aqui a água aqui vamos ver nossa é gostoso e geladinho a água pessoal nossa senhora verdade tem que tomar cuidado dessas pedras aqui essas pedras não são seguras sabe eu já eu já me tropecei uma época com essas pedras aqui uma vez nossa tem que tomar cuidado a pessoa pode até quebrar a perna verdade então quando vem para o rio toma muito cuidado com as pedras viu pessoal de Japão né pessoal que mora no Japão né é então tem que ter cuidado nossa senhora é olha aqui olha já 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 uma pessoa que achou achei olha não pode não pode não pode jogar lixo aqui olha alguns já jogou lixo aí olha já jogou lixo vai mas tudo bem não vai não vai deixa aí porque ele é perigoso é perigoso é olha que maravilha pessoal é muito bonito não é olha a cachoeira olha 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 é gostoso é pessoal fica lá embaixo com essa galera tomando banho né olha olha que delícia ela tem vontade de dar um mergulho mas olha muito bom é uma estrada aqui pessoal pode ver é uma estrada aqui o carro dá para passar aqui é é uma estrada aqui vai esperar olha é uma estrada é uma estrada aqui então e a gente está aqui Naciu olha o carro da gente está lá meu carro está lá postado lá entendeu vamos então Naciu vamos para outro lugar e vocês vão acompanhando a gente né vamos acompanhando vamos nos acompanhando tá bom pessoal vamos que vamos é deixa ele dar nossa senhora vamos entrar no carro vamos entrar no carro eita nós peraí pessoal que eu vou ajeitar a câmera aqui tá